Alexandre Pereira aqui do meu lado já ao vivo, porque essa história a gente tem que contar aqui em detalhes. O cara foi furtar a casa, chegou lá, não bastou ele roubar a família, ele teve que fazer uma comida ali e se deu mal, Pereira? Se é na minha, tem que fazer uma chimia de ovo, né, Rodrigo Vieira? Movimentou a polícia militar no final de semana porque havia suspeita de que um homem estava praticando vários furtos, principalmente na região do bairro Água Verde, aqui na cidade de Blumenau. Inclusive, em uma das casas, uma câmera de segurança mostrou um momento em que ele estava circulando por ali, enfim, e com base nessas imagens, e joga para os grupos de vizinho, de repente chega a informação de outra casa furtada, não quer dizer que foi ele, mas é o grande suspeito, mas em um determinado momento, ali na rua Otto Ville, no bairro Água Verde, o homem, de acordo com a polícia, escalou o muro, teve acesso a uma janela que estava aberta e entrou no apartamento e furtou diversos objetos. Aí, no momento que a polícia militar conseguiu prender ele no meio da rua, outras viaturas policiais deram apoio. Ele contou à polícia que não só praticou este furto, a mala recheada, equipamentos eletrônicos, joias, dinheiro, enfim, ele aproveitou, tomou um banho, né, para ficar ali cheiroso, mas ele viu que tinha um pedaço de carne ali na geladeira e aproveitou. Ele mesmo fez o almoço, aproveitou, se sentiu em casa, logicamente, acabou almoçando ali na casa, fritou uma carne, enfim, e quando ele saiu com a mala, com os diversos produtos furtados, aí a vizinhança acabou vendo toda a movimentação, acionou a polícia militar. Rodrigo Vieira, ele acabou sendo preso. Este homem, 37 anos de idade, já coleciona outros 24 boletins de ocorrência. E estava solto, né, e fez picanha, pela informação que a gente tem aí de bastidores. Agora, um cemitério do Alto Vale, indo um pouquinho mais para cima aqui de Blumenau, Pereira, foi alvo de vândalos, foi isso que aconteceu lá? Roubaram a cabeça do falecido Rodrigo Vieira, olha só, foi no cemitério Igreja Católica São Roque, em José Boatê. A polícia militar foi acionada, porque o que chama atenção é o único túmulo que foi reverado. O pessoal acabou danificando a lápide ali, onde está sepultado um homem de 51 anos de idade, desde julho do ano passado. Furtaram o crânio do falecido. Ainda não se sabe o porquê, nossas equipes estão ainda apurando, fazendo contato aí com a Polícia Civil, que, logicamente, vai abrir um inquérito para investigar esta situação. Foi em José Boatê, é o único jazigo que acabou sendo danificado ali pelos criminosos, mas o que chama atenção é porque os ladrões levaram apenas a cabeça do falecido. É um caso que está sendo investigado e chama muita atenção e foi registrado, portanto, na cidade de José Boatê, no Alto Vale do Itajé, meu caro Rodrigo Vieira.